Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas Eu me escondi E o seu meu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz Um menino nasceu Como um filho se nos deu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de suas asas Eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz O céu O céu começa a se abrir O lar da terra se dobrou a ti Cristo Cristo Ele é o seu Ele é o seu O céu começa a se abrir O lar da terra se dobrou a ti Cristo Cristo Ele é o seu Ele é o seu O céu começa a se abrir O céu começa a se abrir O céu começa a se abrir O Senhor sabe que não está nos perdidos, mas o Santo é que o outro é para nós, porque tu és o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, tu és 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 Santo, Santo é o Senhor, se transforma para nós, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, rei do Senhor, venho nos buscar Deus, levado em tuas mãos Pelas portas da cidade A rola de Deus, a lei, a mãe, a mãe, a mãe Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo é o Senhor Ninguém me nota como você Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Ninguém me nota como você me vê Ninguém me vê como você me vê Faz brilhar teu rosto sobre mim Tu és santo, santo, santo é o Senhor Tu és santo, santo, santo é o Senhor Amém Aplausos Aplausos Aplausos